Olá, meu povo! Hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês gostam muito aqui no canal, que é vídeo de alimentação infantil. Não é a rotina alimentar em si, mas nós vamos dar dicas de alimentação infantil. Se você quiser saber mais sobre rotina alimentar, nós temos vários vídeos aqui no canal. Tenho certeza que muita gente chega aqui no canal através desses vídeos, né, que são os vídeos mais visualizados aqui do canal. Então, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações, algumas outras informações complementares. Vou deixar a playlist com todos os vídeos de ideias de comidinhas que eu tenho aqui no canal, tá bom? Que eu faço pra Alice, sempre fiz e sempre farei, tá sempre nessa playlist. Então, segue aqui. Aproveita e já clica no gostei pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho de notificação pra todos pra você não perder nenhum vídeo. A gente faz vídeo todos os dias aqui às 8 da noite. Compartilha também se você quiser que mais gente veja os vídeos desse canal e me siga lá no Instagram, arroba Giltomeoficial. Agora, bora papiar, mas antes, roda a vinheta. Como fazer seu filho ter mais interesse pela comida, querer comer melhor? Eu sei que muitas crianças passam por isso, é fase. Eu já passei, você já passou, nós já passamos mais de uma vez. Então, eu vou dar algumas dicas que podem talvez te salvar e fazer o seu filho ter mais interesse na hora da alimentação. Dica número 1. Envolva seu filho na compra da comida. Agora, lógico que não dá, né? A gente tá num momento de pandemia, de isolamento social e que a gente não deve tirar as nossas crianças de casa, se possível, e nem deve sair de casa. Mas, assim que as coisas melhorarem, você tentar envolver já no processo de compra dos alimentos, de escolha, até dos legumes e verduras, né? Que são coisas saudáveis, frutas. Ele poder escolher, ver da onde vem, da onde você tira aquelas coisas, é muito legal pra depois, no processo final de comer. Converse, sim, converse sobre alimentação. Fala o que é saudável, o que não é. A criança tem a curiosidade, então falta você estimular isso nela. Você falar o que é saudável. Ah, por exemplo, fruta é saudável, biscoito não é. Por quê? Você explicar mais ou menos o que faz bem, o que é uma coisa saudável, né? Que faz bem pra barriguinha dela, faz bem pra saúde, vai fazer o cabelinho crescer, se for uma coisa que ela gosta muito, vai fazer ela ficar mais forte. Então, converse sobre alimentação, se possível, mostre fotos, vídeos no YouTube, coisas que interessem ela a entender o que é uma alimentação saudável. Dica número 3, evite fazer tudo sozinho. Inclua ela no processo de fazer, preparo do alimento, vamos dizer, de uma sobremesa que leve frutas, de uma salada de fruta. Lógico que você tenta envolver em momentos que não usem o fogo, né? A parte do fogo. Por exemplo, no preparo de um arroz, você pode pegar, eu já dei esse exemplo, né, no outro vídeo, mas você pode botar tudo que é feito antes, por exemplo, pra cozinhar, legumes no vapor. Ensinando a botar, você vai lavando os leguminhos e vai dando pra ela colocar posicionado dentro da panela, entendeu? Só pra poder ela entender que ela tá ajudando de alguma forma naquele preparo e depois ela vai ter muito mais interesse na hora de comer, porque você vai falar, olha, vamos comer aquilo que você preparou? Vamos ver se ficou gostoso aquilo que você fez? Aí a criança vai ter mais interesse em querer comer. Dica número 4, faça pratos criativos, né, pratos coloridos. O visual é muito importante. A gente come primeiro com os olhos, né? A gente primeiro vê a comida e depois a gente prova. Então, visualmente, se a gente vê uma comida bonita que enche os nossos olhos, a gente vai ter muito mais interesse em comer, né, o cheiro também. Então, pra criança é muito legal você preparar aqueles pratinhos coloridos, né, às vezes fazer um desenhozinho com a comida, puxar pra uma coisa mais lúdica, né, de que aquilo é mais ou menos uma historinha. Tem vídeos aqui no canal, terão também mais vídeos de inspirações de pratinhos, então aproveita, se você ainda não for inscrito, se liga e se inscreve aqui no canal, tá bom? Dica número 5, transforma a hora da refeição em um momento legal, um momento divertido, um momento família. Aproveita essa quarentena que tá todo mundo em casa, tenta sentar todo mundo à mesa nessa hora, nada de sofá, nada de cada um no canto, comendo num horário. Tenta juntar todo mundo pra todo mundo comer junto, naquele momento mesa, família, conversando, e a criança vai ter muito mais interesse, porque ela vai estar ali socializando com você, vai estar comendo, e aquela diversão em família vai fazer ela ter uma boa memória da hora da alimentação e querer comer. Respeite o tempo dele. Se não quer comer agora, dá um tempinho, daqui a pouco come, eu faço muito isso com a Liz. Às vezes a gente tá almoçando, quando ela tá sem fome, no dia que ela tá da pá virada pra querer comer, a gente come, tá sentada na mesa, bota o pratinho dela, ela fala, não quero comer agora, e tal, sei o que, tem que fazer aquele escândalo, né? Aí eu falo, então tá bom, tá jóia, a gente espera, a hora que você quiser comer, você come, mas entenda que você vai comer isso, não faça substituições, mas você vai comer isso na hora que você sentir fome, tá? Não vou dar outra coisa, espera e tenha paciência, não se irrite, não fique estressado, dê o tempo da criança, ela tem a fase dela, ela tem o momento dela também, então respeite esse tempinho. E não dê lanchinhos e nem besteirinhas, se ela não quiser comer. Dica número 7, tente variar no cardápio, novidade é sempre mais interessante, não é verdade? Faça um cardápio diferenciado, às vezes se você, ah, tá com a vida muito corrida, e fizer várias comidas pra semana, tenta não repetir na refeição do almoço e da janta, por exemplo, no mesmo dia, que a criança tem a memória mais curta. Então, se ela comer no dia seguinte, ela já não vai lembrar tanto, mas se ela comer no mesmo dia, ela pode lembrar mais. Então, tenta variar, o que você der no almoço, não dá na janta, isso se ela estiver comendo mal, né? Se você não, se ela comer uma coisa no almoço, dá outra coisa diferente na janta, pra não ficar repetitivo, e ela ter aquela novidade de comida, fora que comida fresquinha é mais gostoso. Mas se não der pra você fazer comida fresquinha em todas as refeições, que eu super entendo, que muita gente tem a vida corrida, você pode pelo menos variar nas opções que você oferece pra criança. O que você pode fazer também é fazer o mesmo preparo do alimento em diferentes texturas, por exemplo, um brócolis. Você pode fazer um brócolis cozido, ou se não, você pode fazer um bolinho de brócolis. Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Um bolinho de brócolis, ou você pode fazer um brócolis num suflê, suflê de brócolis, também já fiz. Então, assim, tenta inserir o alimento de forma diferenciada nas refeições, entendeu? Pra não ficar repetitivo, enjoativo, e a criança querer se interessar mais. O mesmo vale pra texturas diferentes também, às vezes frito, às vezes cozido, às vezes assado. Também é uma forma de variar. Dica número 8, conte histórias. Gente, isso tá dando super certo comigo agora, neste exato momento, assim, dessa semana que eu estou vivendo, né? Que é uma semana que a lista bem ruim pra comida. Então, a gente fala assim, vem que a gente vai contar a história. Aí ela vai sentar na mesa, a gente conta a história da menina que não gostava de comer. Aí você inventa aí, a menina não gostava de comer, então, ela tá gostando muito de Lucas Neto, então a gente fala, ela queria ser aventureira, mas não conseguiu ser aventureira porque ela tava fraca, não comia. Então, ela tinha que comer. Você apelar pra esse lúdico, pra essa coisa da história, do aviãozinho, também dá super certo. É legal quando a criança também não quer comer, tá enjoada, e você puxa ela pra esse momento. Faz efeito, dá super certo, e eu indico você a tentar. Próxima dica, gastar energia da fome. Sim, se você não sabia, eu acho que você deve saber, quando a gente gasta mais energia, a gente sente mais fome. Então, bota ela pra brincar, perto das grandes refeições, que eu digo, café da manhã, almoço e janta. Café não, que a gente tá mais preguiçoso, acabou de acordar, mas almoço e janta, dá pra fazer umas brincadeiras durante a manhã, durante a tarde, pra perto da refeição, a gente tá com aquela fome de leão. Então, bota a criança pra ficar ativa, pra agitar, brinca com ela, coisas que ela vai liberar aqui, uma adrenalinazinha, né, pra poder ela sentir mais fome na hora da comida. Próxima dica, é uma dica que, vamos dizer, que não é muito certa, né, eu até falei em outro vídeo sobre isso, mas se nada disso der certo, for o seu momento de desespero e tal, eu vou falar que é uma coisa que eu faço, tá, então, pode ser errado, mas eu faço. Quando não tá dando certo, quando ela tá num momento, assim, muito ruim, vários dias ruim, a danada da recompensa, entendeu? Se você comer tudo, você ganha isso. Não é o mais correto possível, né, porque não pode fazer esse tipo de chantagem, de troca, mas às vezes no desespero de mãe, a gente sabe que a gente apela pra umas coisinhas que nem sempre são o mais certo possível, né, quem nunca errou como mãe, quer tirar a primeira pedra. Só não pode fazer disso um vício, né, gente, porque aí também, a criança depois vai querer só comer em troca disso e quando você não puder ou não tiver, aí ela não come mais. Lembrando que isso são dicas para crianças que não estão comendo direito e que você quer fazer ela ter mais interesse pelo aquele momento da comida, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tá, não esquece de conferir os outros vídeos que a gente tem aqui no canal de alimentação infantil, de rotina alimentar, dos pratinhos da Alice, é só digitar aí no YouTube, no Google, rotina alimentar, Jutomé, ou Curiosa Ju, que vai aparecer todos os vídeos que eu tenho do tema, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, não esquece de olhar meu box de informações que sempre tem uma complementação, um curso, um post no meu site e também nas minhas redes sociais, arroba Jutomé Oficial, tá bom? Me segue por lá, compartilha esse vídeo, amanhã estamos aqui de novo às oito, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau! E aí